Isso mesmo, Tatu, esta mulher de 34 anos acabou se complicando após ser flagrada furtando um alicate de unha em um supermercado no centro aqui de Humuarama. Tudo começou quando ela acabou entrando neste estabelecimento e foi flagrada pelas câmeras ali do local praticando furto. Ela chegou na sessão onde fica ali alguns objetos e acabou pegando este alicate e colocando embaixo da blusa. As câmeras mostraram para os seguranças o furto e aí, diante da situação, ela acabou saindo do local com o alicate embaixo da blusa, passando pelos caixas e não pagou pelo objeto, saindo do estabelecimento. Isso aconteceu no centro aqui de Humuarama. Os seguranças, percebendo o crime, acabaram acionando a polícia militar. Uma equipe esteve ali neste supermercado, visualizou as imagens e anotaram então as características desta mulher e começaram a realizar patrulhamentos pela região. Quando localizaram a suspeita, realizaram a abordagem e conversaram com ela. Ela negou que teria praticado o crime de furto neste estabelecimento. Por isso, uma policial feminina fez uma revista nela. Com ela, nada foi localizado. Porém, ao vistoriarem uma bolsa que ela carregava, acabaram encontrando este material. Retornaram então até o estabelecimento e, através do código de barra, foi constatado que o objeto pertencia então a este estabelecimento comercial. Diante do fato, a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de furto, ela com 34 anos, e foi conduzida junto com o alicate para a delegacia aqui de Humuarama, que vai responder então pelo crime de furto. Agora, o proprietário do estabelecimento vai até a delegacia e pode reaver então este alicate de unha que foi furtado o objeto aí, que gira em torno de 10 reais. Por causa disto, esta mulher, 34 anos, arrumou uma dor de cabeça com a justiça. A informação é esta. Tatu, volto com você no estúdio. Música